Música Para você que não me conhece, meu nome é Lili Ferreira E hoje eu vou gravar um vlogzinho com vocês Fazendo um jantar bem simplesinho, tá? Espero que vocês gostem, acompanha aí Esse vlog curtinho, mas feito de coração Aqui tá o bolinho que eu fiz hoje O bolo de fubá Vou guardar ele aqui no forno Aqui eu já coloquei uma porção de frango Para congelar e eu guardo meu frango assim Eu corto ele em pedaços e congelo Guardo as porções Então vamos lá, vamos buscar Vou fazer frango com batata Vou pegar aqui a cenoura E a cebola Vou pegar a cenoura Minha cenoura já tá brotando Aqui dentro Vou pegar uma cenoura Vou colocar aqui pra gente Cortar Vou pegar o Amassador de alho Depois eu vou pegar aqui o sal Alguns temperos aqui E o óleo Ou talvez eu vou aproveitar esse óleo aqui Que eu guardo aqui Frituras Que muitas vezes se ele estiver bom Eu vou reaproveitar ele Acho que eu vou reaproveitar esse óleo Então vamos lá Vou pegar a tábua Meninos eu vou usar a panela de pressão Para poder fazer o frango E vou fazer o arroz na panela elétrica Então eu vou preparar aqui Vou ligar o fogo Pra tecer a panela Enquanto eu preparo os outros ingredientes Pra tecer a panela Legenda Adriana Zanotto 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 Enquanto vai fritando eu vou picar as verduras Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Enquanto frita o frango eu vou fazer um arroz na panela elétrica Eu guardo meu arroz aqui, eu vou colocar na medida de dois copos e meio E colocar a água E aí Vou colocar um friozinho de óleo Vou colocar um pouquinho daquele alho que eu vou colocar no frango, pouquinho porque eu não vou fritar ele E vou colocar duas medidas dessa de arroz Vou mexer Vou mexer Vou pegar o sal Vou colocar um par e ligar Agora vamos aqui no frango, olha o frango, olha o frango, olha o frango como tá E aí 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 Bom meninas Já Tá saindo o restinho da pressão E aqui o arroz já tá pronto Só pra vocês verem Prontinho o arroz Não vou abrir muito porque derrama aqui O caldo, né Vamos abrir Vamos abrir Olha aí Pra vocês verem Vou pegar uma colher Isso aqui Isso aqui é o alho Que queimou Tá vendo Isso aqui eu tiro Depois Na hora da fritura Queimou Olha pra vocês verem A batata A cebola E a cenoura Em frango Bom, agora eu vou temperar a salada Com sal e limão O sal já tá úmido E com azeite E com azeite E com azeite P medic 위한 Seja bem A azuringia E com azeite Hasn't Miller O'úmedo E com azeite 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 Vou abrir Quero mostrar pra vocês isso aqui Olhei lá pra vocês verem Tá vendo? Tá bem sujinho Olha Aqui não Aqui eu não deixo Eu não dei conta de deixar Não tá não, mas E aqui por dentro também Não deixei juntar não Não deixei juntar porque Eu fico com nojo Só tá mesmo embaçado Tá vendo como coisa de vapor Mas isso é proposital porque eu quero fazer uma mistura De um limpo alumínio potente pra vocês No próximo vídeo Eu quero fazer essa mistura Pra vocês verem Um limpo alumínio super potente Que tira todas essas manchinhas super fácil Tá vendo? Essas sujeiras que ficam por baixo Porque isso de vez em quando A gente tem que desparafruzar aqui E pra limpar Aí dentro lá também da panela Fica aquele vapor Aí eu vou Hoje quando eu for lavar Aqui Tá vendo? Parece que não tem crossa É mesmo só aquela sujeira De não ter lavado Tá vendo? Não tem crossa É só mesmo aquela sujeira De não ter lavado De hoje, né? Também que juntou aqui Aí eu quero mostrar pra vocês No próximo vídeo Essa mistura do limpo alumínio potente Que tira toda essa Esse embaçado que fica Esse branco aí do vapor Tudo esse sujeira que fica por baixo Que a gente não consegue alcançar Tudo e deixa o alumínio super limpo Tá?